Legendas por TIAGO ANDERSON A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Rua 200, bairro Bosque Aracati, noite dessa quarta-feira, onde a nossa equipe foi solicitada aqui no Badalora, né gente, pra falar sobre uma situação aí revoltante que aconteceu agora há pouco na noite dessa quarta-feira aqui nessa localidade. A informação que uma pessoa teria agora há pouco atropelado, um cachorro Pete, né, da raça Pete. Inclusive a Loura aqui, que é a proprietária do estabelecimento, né, ela tá chorando muito, né gente, por conta dessa situação, aonde esse motorista, né, teria matado aí o seu cachorro. Nós iremos conversar aqui com a Loura, né, nós iremos entrar aqui no local pra falar aqui com ela e ela vai explicar pra gente como foi essa história, né, explicar pra gente a respeito de toda essa situação, como eu falei, é um caso aí revoltante, né, que aconteceu aí aqui com a Loura, né, que é onde a sua cachorrinha foi atropelada e a informação que o rapaz não parou nada, seguiu o seu caminho, viu gente, nem sequer conversou aqui com a Loura. Loura, como foi essa situação aí, Loura, a respeito aí do seu cachorro? Esse Petezinho é nosso cachorro de estimação, aí ele ia chegando aqui, quando ele vai chegando aqui na porta, esse rapaz vai passando no carro e bate no cachorro e foi direto, nem parou, nem nada, eu fui lá na casa dele, falei, você viu o que foi que você fez com o meu cachorro? Ele, eu não fiz nada, eu passaria até por cima de ti, desse jeito, ele não quis acordo, e a mulher dele já foi pegando o braço dele, puxando ele pra dentro de casa, bateram o portão na minha cara lá e não quiseram acordo nenhum. E esse é o nosso cachorro de estimação, minha nora tá ali chorando demais por causa desse cachorro, e eu também. O cachorro tava aqui na calçada, como foi? Tô aqui bem, quase na calçada, quase na calçada, certo que era na rua, mas não era lá no meio da rua, era aqui, na ponta aqui da calçada. E ele foi passar o quebra-mola de lado, já vem quase entrando dentro de casa, apertou no cachorro. Viu o cachorro e mesmo assim passou por cima do cachorro? Ele viu, as minhas estavam sentadas aí na porta, ele viu o cachorro, ele fez porque ele quis, porque ele quis. Maldade, né? Maldade. Porque ele fez isso, foi por maldade. Não parou e nada? Não parou e eu fui lá na casa dele, chambati lá, ele saiu, e eu falei pra ele, você viu o que foi que você fez com o cachorro? Ele disse, não, eu não fiz nada não, você matou o meu cachorro. Mas ele tava no meio da rua, eu passaria até por cima de tu, se tu tivesse, as coisas não é assim. Ele falou isso, que passaria até por cima de você. E não quis acordo, e eu disse pra ele que eu ia procurar o direito, que ele ia comprar outro cachorro pra mim. Tu sabe o nome desse homem? Não sei, só sei onde é que ele mora. Ele mora, é aqui próximo, aqui da Rua 200. É, ali no Parque União. Ah, no Parque União é que? É. Você foi lá, falou, você matou minha cachorra, e nada, e mesmo assim ele foi na ignorância, foi isso? Foi, eu fui lá, bati lá, e ele ficou desse jeito. Não quis acordo. Dá pra ver que você tá sofrendo, né? Você gostava demais dessa cachorra aí, né? E minha nora também, que era o bichinho dela de estimação. E ele não quis pagar o cachorro, não quer me dar outro cachorro, só queria que ele me desse outro cachorro só, do merminho, que é um piche. É um piche, né? É. Muita maldade isso aí, né, rapaz? Ele não parou pra nada, eu fui lá, ele disse que passava até por cima de mim, se eu não saísse do meio. Entendi. A informação que já levou até o cachorro pra enterrar o cachorro. Foi. A sua nora tá ali abalada, não aguenta nem falar nada, triste. O que você espera disso tudo aí, Loura? Eu espero que as autoridades tomem providência, né? Já tinham quantos anos aí o cachorro? Já fazia um bom tempo com nós, um nove e meio já. Tudo isso aí, pura maldade, tudo isso aí? Pura maldade. Porque assim como ele disse que passava até por cima de mim, André. Então foi maldade dele, e ele peitou no cachorro, passou no cachorro e não parou pra nada. E eu que fui atrás dele, na casa dele, bati lá, ele não veio com a maior ignorância, ele e a mulher dele. E eu fui, foi na calma lá, eu falei, você viu o que você fez com o meu cachorro? Ele disse que passava até por cima de mim. Você procurou ali a delegacia, né? O que que eles falaram lá pra você na delegacia? Eu liguei, eu liguei pro... Pra delegacia, aí eles falaram que era pra me procurar o delegado amanhã de manhã, e eu fui lá agora de noite mesmo, e não tinha ninguém lá pra me atender. Aí amanhã você vai na delegacia? Eu vou, eu vou, eu quero outro cachorro, ele vai me dar outro pitch. Essa aí não é coisa que se faça não, André, a pessoa pegar, passar por cima de um bicho bruto por maldade. Por que que ainda vem dizer pra mim que se eu tivesse no meio, ele passava por cima? Quer dizer que se ele ver um bicho no meio da rua, ele não vai parar pra passar. Ele vai passar, ele vai matar o bicho. As coisas não é assim. A gente tá aqui, gente, daqui a Loura, né, falando a respeito de toda essa situação. Já levaram o cachorro aí pra enterrar, né, esse homem teria matado o cachorro aqui mesmo, ó. Como vocês estão acompanhando aqui na rua 200, né. Vamos andando aqui, o cachorro tava aqui nessa localidade, quando esse rapaz veio aí, segundo a Loura, por pura maldade, né. Passou por cima do cachorro e o cachorro acabou morrendo. Ela procurou aí a delegacia pra tomar as providências a respeito desse assunto, né. E fica aqui também, já, a nossa reivindicação a respeito de toda essa situação, né. Espera que tudo isso aí possa ser solucionado, né, esse problema todo, né. Lamentar aí pela morte desse animal, né, que acabou morrendo aí, como a Loura falou aqui com a nossa equipe, né. O rapaz teria passado aí por maldade, foi até a residência do rapaz, o rapaz ainda teria tratado ela mal, né. Dizendo aí que passava até por cima dela, imagine, por cima do cachorro. A gente espera também que a polícia possa se pronunciar a respeito dessa situação e resolver esse problema. Mais uma vez, lamentamos aí a morte desse cachorro da raça Pete, né, na qual vocês estão acompanhando aí nas imagens. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.